Mais uma vez a Playstation está em torno de uma notícia de um remake que pode nascer de um grande jogo. O que será que vem agora? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito. Eu sou Ariel. Antes da gente partir para o assunto que é bem interessante, fiquem com o recado do nosso novo parceiro. Mas ó, não pula o cara não, mano. O cara merece que você veja aí o canal dele, hein? Tá em busca de um canal que indique ótimos jogos do Game Pass? Segue nossa recomendação no link da descrição e conheça o canal Big Play, que traz vídeos com edições divertidas focadas no Xbox. Ele mesmo, Aleptecos! Ula, 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 não assista outras coisas. Assista o Big Play, que depois a gente joga pula-mula. Meu Deus, que joga games que ele pula. Pronto. É, você não jogou pula-mula na sua vida? Não é possível. Eu devo ter jogado, mas não lembro mais. Aleptecos... 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 Não sei se é muito, sei lá. É, do lembro. Aleptecos, temos uma notícia agora aqui que é muito complicada. Até porque, durante a nossa transmissão de hoje... Não, eu entendi. Mas há suposições que vêm disso é que vão longe. Por exemplo, eu estou usando aqui no nosso vídeo aqui um vídeo Metal Gear. Por quê? Até um tempo atrás havia um rumor de que a Bluepoint poderia estar trabalhando num remake de Metal Gear. Também existia uma opção de que a Playstation podia estar trabalhando com algum outro estúdio. Vindo, né? De uma opção que a Konami tenha dado pra eles aí de também fazer um remake de Silent Hill. E agora, temos aí uma cantora. A cantora chamada... Ébba ou Ébba Mc Mahon. E ela é conhecida pelo grupo... Mc Mahon, né? Mc Mahon. Ela é conhecida pelo Trump que ela fez com o grupo Ava, né? E que também tem outros nomes grandiosos envolvidos. Mas a gente vai chegar lá. E ela deu uma entrevista que foi puxada pelo Fórum Resetera. Que ela foi veemente no que disse. Recentemente escrevi uma música pra um jogo da Playstation com o Michael McGlynn. Esse Michael McGlynn é do grupo Anuna. A qual a Ava pertence, né? A Ava... Quem é a Ava, na verdade? Ela é conhecida como Ava. Agora sim, ela é hipoteca. A Ébba Mc Mahon. Ela é conhecida como a Ava. E aí, tudo que ela falou... O quê? Não, é... Porque eu tinha visto isso quando você falou que era um grupo e enchei... Falei, caramba, tá estranho. Pois é. São muitas siglas. São muitos nomes. E ela colocou... Ela completou dizendo o seguinte. Assim, isso aconteceu há cerca de um ano e meio. Foi mesmo antes da pandemia acontecer. O McGlynn me chamou e simplesmente falou... Escuta, estamos escrevendo uma música pro remake de um jogo Playstation. Um jogo Playstation. E ele já fez muita escrita pra jogos diferentes, bem conhecidos. Mas, na verdade, eu não sou jogador. Ela é tipo assim... Ela canta, ela tá lá fazendo parte da música, mas ela não joga. Ela não sabe exatamente que jogo é. Por isso, ele disse... Olha, é uma peça em irlandês que queremos. Por isso, estive envolvida na escrita da letra de língua irlandesa. E a sua filha... Né, talvez você esteja falando da filha do cara. Canta na música. E a sua mulher arranjou artes e peças com um coral. Tal como o Michael. Ele também trabalhou comigo na parte da língua. Foi uma espécie de esforço em família. Durante muito tempo... O Michael exigiu. Como ele pediu pra... É. Durante muito tempo, não podia... Ela não sabia o que tava escrevendo. Era tudo secreto. Pois não queriam que fosse revelado. Por isso, será anunciado no Natal. Ou seja, ela falou que não podia ser revelado. Do nada, ela vem revelando. E o nome do jogo. Sei qual é e confirmei que é um grande jogo. Que é fantástico. O jogo terá uma música em irlandês. O que é brilhante. Aí, a Eurogamer, que é da onde eu tô tirando aqui, né? Traz a informação que eles, o grupo, né? O Mac Gleam e a Ava. Que fazem parte do grupo Anuna. Eles já trabalharam com Yosinoro Matsuda. Em Shadow of Lowlands. Pra Xenoblades Chronicles 2. Ou seja, um jogo da Nintendo, né? Um jogo que tá hoje muito mais prós da Nintendo. E isso aqui... Fez a galera pensar que eles tão trabalhando num remake de Xenoguirs, cara. Um jogo da Square. É muita coisa misturada, tá ligado? O que você acha de tudo isso aí? Eu acho que... Quando ela fala de uma música irlandesa... Logo vem na minha cabeça... Um RPG medieval, né? Porque tem ali uma... Não que eu conheça, seja perito em músicas irlandesas, né? Mas é o que eu imagino, né? Mas isso num jogo Playstation? Remake? Jogo Playstation... Então, é... Tô analisando ponto a ponto. A parte do irlandês foi que, tipo... O que me vem na cabeça, pensando logo, né? Instrumentos e tudo mais. É alguma coisa medieval. Mas... É... Quando você começa a pensar o que pode ser... Aí as coisas mudam um pouco de figura. Porque realmente... Um RPG medieval... Remake... Não... Não é uma coisa que a gente tem todo dia, né? Não tem muito na Playstation. Eu não consigo nem puxar da memória... Algo que possa ser. Olha... Pra mim... Por essa música ser irlandesa e tudo mais... Tem muito cara de Kojima essas coisas pra mim. E eu acho que eles podem estar juntos... Trabalhando no remake do Silent Hill... Que é aquilo que vem falando há tanto tempo... Mas tanto tempo... Aí todo mundo pode pensar... Mas um jogo Playstation, né? Obviamente o jogo não seria da Playstation... Mas se esse projeto estiver realmente saindo... Que é assim... A gente sabe que quando falam essas coisas... Alguma coisa tá acontecendo. Tanto que... Depois de muito tempo... Que ficaram falando que a Bloober Team... Poderia fazer alguma coisa... Eles foram lá e falaram... Que estão trabalhando com a Konami. Então eu acho que por ter essa particularidade... Dessa música em irlandês... E não ter nada que esteja tão ligado assim... Com isso... Num jogo da Playstation no passado... Pra mim faz parte de um remake... Que deve trazer algo... Alguma coisa nova o suficiente... Pra que as loucuras do Kojima... Coloquem essa música em irlandês. Se eu fosse apostar em algo... Eu apostaria no remake do Silent Hill. É possível. É bem possível. O remake do Silent Hill já tá... Inclusive... Caducando. De tantos rumores... Passando a validade. Tantos rumores... E o que as pessoas vêm especulando sobre. Seria interessante. Mas assim... Temos também... Que lembrar... Que a Playstation... Tem milhões de franquias no seu passado. Claro que... Hoje em dia... Nem todas são conhecidas. Mas resgatar algumas delas... Pode ser interessante. Não sei. Mas o que me... Me pegou assim... Foi o fato de ser uma música cantada e... Em irlandês, cara. Não é comum. Não, não é. É por isso que é um projeto que deve adicionar coisa. Não é somente um remake, sabe? E é muito complicado pensar que possa ter relação com o Channel Gears. Porque essa franquia meio que ficou travada assim. Eu acho que nem a Square deve conseguir fazer muita coisa com ela. Porque a partir do momento que o Channel Gears acaba ali, né? Da história do Channel Gears... É... A gente teria que ter uma história... Hã? Mas um remake seria da hora. Então, o remake de Channel Gears seria muito louco. Mas eu não vejo tanta força. Porque o sucessor espiritual dele... Que depois foi o Xenosaga. Que continuou no Xenoblade. Tipo... O pessoal gosta. Eu gosto bastante do Xenoblade. Xenosaga eu já acho mais ou menos. Então tipo... Eu não sei se a Square e a Playstation... Se... Daria um ex-trabalho por Channel Gears, sabe? É um jogo que por mais que eu ame... Acho fantástico. Ele ficou preso no tempo. Eu não acho que eles colocariam um impulso tão grande num remake desse. Deve ser... Pra mim deve ser um jogo... Com mais cara de ocidente. Sabe? Que tenha mais chance de sucesso no ocidente, sabe? Mas se o pessoal tá pensando... Eu vou falar um negócio. Se o pessoal tá pensando em Square e Playstation... Por que não Final Fantasy IX Remake? Ah, não. Não veio. Não veio. Por que não um Chrono Trigger Remake? Por que não um Chrono Cross? Com músicas irlandeses? Claro. Se eu tenho personagens irlandeses no Chrono Cross. Eu não lembro. Se tem mesmo mais pela quantidade de personagens que a gente usa pra jogar, eu não duvido. Alguém deve ser irlandês. Alguém deve ser. Não é possível que nenhum deles seja irlandês. Então... É. É complicado imaginar. Só acho que ela deve ter realmente queimado a largada. É claro que eu tô brincando, tá, pessoal? É. Só pra deixar claro aqui. Mas é óbvio que a Eva deve ter queimado a largada. Ela não podia falar nada e acabou falando. E agora... Ela não falou nada. Ela falou que vai ter o Remake no final do ano. Mas ela não disse que gênero e tal. Se ela tiver... Mas ela já disse que sabe até o nome. Será que os caras não vão deixar de ficar perguntando pra ela, tá ligado? Agora ela que... Ela que lute. Ela que vai ser... A gente vai encher o saco dela pro resto da vida, mas... É. Não, mas... Mas é... É meio complicado chegar do nada e falar... Não, falaram que não era pra falar nada. E agora eu tô falando, tá ligado? Vamos esperar pra ver o que que vai sair disso. Eu realmente não acredito que seja algo tão japonês. Eu acho que vem algo mais ocidental. E pra mim é Silent Hill. É. Agora queremos saber de vocês. Eu acho que é bem provável mesmo. Eu gostaria que fosse Silent Hill. Espero. Ou Metal Gear. Já aproveita, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e até a próxima. Valeu. Valeu.